Pronto, agora vamos chutar agora né galera, vamos embora agora, agora vai rachar, agora vai rachar o peixe, vamos lá agora, de boas, deixa eu colocar aqui, de boas aqui, vamos lá, vamos lá, esse barulhinho galera, é meu fliperama, beleza, eu sou o verdinho e o Lucas é o azulzinho, só um minuto, só um justinho de leve, só um justinho de leve, que eu não mexi onde, foi onde que eu mexi? Que bom! Que bom! Fica em baixo, fica em baixo, fica no mesmo plano que eu não! Gordão, cuidado! Cura, Curyaw na cara, mano, toma esses otários! Já estou humilhando, mano! É o cara que tem a gente corar. Pega a 12. Ah, viado. Ele bateu. Tirou meu perfetio, cara. Bora. Partiu. Não, eu quero uma arma, não. Fica na mão, mano. Fica na paulada. Bora, gente, pai. Pega esse hamburguer. Pega esse hamburguer. Pega, pega, pega. Pega o pai. Ah, o chefe. Primeiro chefe. Primeiro chefe. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Doce na cara dele, hein. Beleza? Ah, tu gastou a bala com os outros caras? Ah, viado. Cuidado, cuidado. O cara vai te acertar. Fica parada não, mano. Se mexe. O chefe só está tomando na cara comigo, mané. Lembrando que eu sou o verdinho com a calça amarela. E o Lucas é o azulzinho. Oh, que mendada linda, tu viu? Gostou dessa mendada? Ah, que combo lindo. Oh, gordão. Cuidado, cuidado. Fica esperto. Ah, gordão quase me acertou, mané. Toma. Curió. Quem matou? Quem matou? Quem matou? Ah, foi eu, mané. O galáctico. Está lá, mané. Não ponto. Que delícius. Bora. Gostou da partida? Gostou da partida? Olha a cara do chefe. Como ficou? Leva para o UPA, mané. Leva para o CPI. Já era. Floresta. Vambora. Partiu. Faz o 2. Bora. Partiu. Humildade. Toma o bagulho na árvore aqui. Ó, ó. Cuidado com o dinossauro. Oh, mas que... Ah, tá. Ah, tá. Bora, partiu. Não, tu gostou daquela emendada que eu dei no chefe? Ah, foi bonito, mas não. Ah, foi bonito. Ih, os caras acordaram o dinossauro. Cuidado, fique esperto. Passeiozinho no parque. Passeiozinho no parque. Ai, esse cara é meu Cara que esse cara é meu Grandão é meu Pacadão na barriga Ah, viado, me acertou Deixa comigo, deixa comigo Vai, cuida dos capangueiros que eu pego esse grandão aqui Ó, viu Ah, filha da mãe mesmo, me atingiu Pega aí, tu tá com sangue menor Pega que tu tá com sangue menor Se tiver mais um é minha É do pai, é do pai, bora Minha sangue não, né Fica espesso, que eu tô te acertando de boa, hein Ó, o óculos, não O óculos é meu, pô O cara tá acertando aí, mano Já perdeu vida, já? Ih, olha o chefão aí Esse é chato, hein Esse cara é chato, hein, mano Toma, seu otário Desperto, desperto Deixa ele pegar a espada dele, não O cara te matou, Lucas Ah, viado Vai pagar por isso, pela salzadinha Toma Segura, lixo Sai daí Toma Segura que é de graça Mandei o controle Mandei o controle Sai Toma, seus otários Ah, mano O cara me atingiu, vai me matar Toma Toma Mete bazooka nele, mano Tô na merda, tô na merda Tô na alma Tô na alma Alá, quem matou foi o pai Curioma, né Quem matou foi o pai Ó, na alma que eu tava, né Meu sangue Ganhei vida, hein Ganhei vida? Não, né Caraca, o pai tava na alma Sangue, ficou na alma, mano Tu morreu? Caraca, tu já perdeu duas vidas, né Eu não perdi nenhuma até agora Mas eu tenho que ver Esse cara Ih, agora não vai Esse chefe é chato O motoqueiro, né Vamos lá Fase 3, partiu Sem massagem, beleza Mete a porrada Pega o veiculão Vamos a pé Tem coragem Não pega esse ratinho Ah, viado Me escorou um chute Vem cá Ah 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 Já . Ah, o cara me acertou. Pegou o rádio aqui. Deixa que eu piloto, deixa que eu piloto, beleza? Boa, acho que o pai piloto, acho que o pai piloto. Ah, o motoqueiro, é um motoqueiro, ele está chegando. Toma, toma, é o chefe. Da mãe, está ficando um granada. Para de mexer aí, maluco. Falei que eu queria pilotar. Toma. Ah, errei o golpe. Presta atenção, mané, acorda. Segura, cadê aí? Bota para a correda estoque. Ah, o diabo me atropelou, mané. Vem. Dá granada, granada. Atira nele, atira nele. Granada. Nossa, estou me preocupando com o tiro, velho. Fica mais esperto aí. Toma de novo. Sai do mesmo plano que eu, cara. Fica do mesmo plano que eu, não. Toma, seu otário. Ah, o cara me acertou pelas costas, mané. Fala sério. Ah, agora foi foda, hein. Usa a arma, mané. Usa a arma, mané. Bala assim, ó. Titânio nele. Fica esperto, velho. Tem que ficar esperto, velho. Fica esperto. Mete bala nele. Mete bala nele. Espera, não. Mexe, mexe. Quem matou foi o pai. Olha lá. Quem matou? O pai, mané. Tem que ficar mais ágil. Tem que ficar, entendeu? Não dá uma onda não, mané. Deixa a porrada. Esse jogo aqui é sinistro, mané. Pô, quando ele passou, eu... Segura que é de graça. Quero pé. Vambora, vambora. Partiu. Quarta fase, né? Vambora. Partiu, então. Chegamos logo, ó. Estou relaxando logo. Vambora. O próximo é você, The Flash. Aquele babaquinha rapidão. Ele é forte, tá? Não mole, não. Dá mole pra cacar panguinha fraco, não, mané. E um... Toma no espeito aí, ó. Doze no espeito, ó. Toma. Pega o café, pega o café. Joga o café e batata frita. Joga o café e batata frita pra tu. Essa moeda é minha. Toma. Gostou da minha nada? Depois, pai ensina depois, beleza? Calma aí. Eu tenho que pegar alguma coisa. Calma aí. Estou com sangue cheio. Pode pegar tudo. Vai pegar aí. Isso. Vambora. Partiu. Meu gordão. Tu deixou o gordão te escorar, mané. Deixa o gordão te escorar, não, mané. Granada. Espera, espera. Lembrando que eu sou o de calça amarela e bonezinho amarelo e camisa velha. Bate no meu garoto, não. Toma. Pega essa arma pra tu. Mete bala. Mete bala. Quando tu vê, mete bala. Pega sangue ali. Pega sangue ali. Pega sangue ali. Atividade. Pega sangue que eu dou cobertura pra tu. Três minutos. Tchau. Agora, partiu. Viu a minha dadinha? Pé do pai. Cuidado, cuidado, cuidado Tá cheio de faqueiro, mano Atividade, atividade Tá jogando bem você Tá jogando bem Tem que prestar atenção no sangue Espera Dá mole não, dá mole não Bora O dinheiro é meu, o dinheiro é meu Ah, mano, o dinheiro era armadilha, entendeu Agora vai ser o The Flash, hein Tá ligado que ele é chato, né Você tá ligado, né O The Flash é aquele cara rapidão, mano Esqueceu? Vai tomar de doze comigo, mano Atividade Pega a munição, pega o sangue, pega o sangue Pega a munição, pega o sangue, pega o sangue Pua, quem tava com sangue embaixo era eu, né Pega aquela munição lá, pega a... isso Pua, partiu Agora é o The Flash, hein Atividade total, beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos colar a chance Esse atarão, hein Calma, calma, calma Deixa eu meter a cara No peito dele O viado me acertou Como assim Ah, mano Que viadão, mané Pô, o cara me acertou, mané Calma no peito aí, eu sou otário Segura Segura nos peitos aí RPG, ó Ganha a vida Ganha a vida Segura nos peitos Ah, mas acertou mesmo Ele joga um monte de buberã, então Ele é chato Mas a gente vai vencer ele, tá ligado? Cara, viu o inventadão bonito que eu mandei ali, mané? Ah, que isso, mané? É rápido Caraca, mano Ele tinha atacado no buberãe Eu vou matar esse otário Eu vou matar esse otário Pô, ele é muito rápido, velho Ah lá, mané Chato Quem matou? Foi tu? Mas eu mandei um curião ali Como assim meu curião não pegou, mané? Quem matou? O mistério Ah, foi você Boa, mané Tá todo orgulhoso Matou um chefe, né? Já não é mais Mas não basta, né? Aê, vambora Partiu Mano, só arrepejando nos peitão dele Ele chorou ali agora, não chorou não? Aham Ele chorou bonito, velho Não, último chefe Nada, brincadeira continua, velho Bora Agora não vale dos dinossauros, mané Lembrando que esse jogo Pode jogar até quatro pessoas ao mesmo tempo Caraca, quebra o dinossauro Quebra todo mundo Ih, ele defendeu o cagarra, tu viu? Tu viu que ele defendeu o cagarra? Percebeu? Pega essa moedinha aí Pega aí, pegou Deixa ele acordar ou não? Melhor não, né? Deixa ele acordar o... Tirou o dinossauro rex? Melhor não, né? Então não impede ele daí Vão encordar o dinossauro rex aí Deixa o dinossauro rex dormir Deixa os gordões acordar o dinossauro não, mano O gordão tá querendo acordar o dinossauro Bora Ah, acordou, mano Pô, tu bem bateu, mano Atua a faquinha Não, vai estar de tocha, né? Tá beleza Cuidado que aqui os caras atacam a pedra, hein? Ative, 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 ative Atividade Toma Pega esse RPG pra tu Pega esse RPG pra tu Café meu Não tem distância Nas pedras, nas pedras Não tá gastando a tona, não, cara Pode pegar, cara Não precisa usar arma, não Eu já sou uma arma, já Deixando essas armas pra você Que tu não tem velocidade pra jogar que nem eu Pô, tu deu um mole aí, velho Basta, sou um bosta Ah, o cara me acertou, velho Tô bolado agora, na moral Tem muito, né, maluco? Viu como é que eu eliminei eles? Só de curio Carrega o sangue aí Carrega o sangue, velho Acorda aí, tá deixando os itens pra trás, mano Acorda aí Acorda aí Acorda aí Ah, ensinar tudo, velho Não vou voltar no mundo pra sempre, não, né Tem que jogar a calenda Ainda tem que ensinar Vamos lá, vamos lá Limita logo esse cara, velho Quebrou logo ele logo Esse cara aqui é aquele cientista Que vai virar tipo um dinossauro, tá ligado Esse cara é chato, né, mano É o café pra tu encher teu sangue Toma um cafezinho, aí Quebra esse... Ah, o cara me escorou a doze Cara, o cara me macetou ali, velho Você viu? Toma, seu richão Viu o RPG de câmera lenta? Já RPG na mão, mané Chora Chefão, chefão Não, não é o chefão, não Ele vai vir depois Só o andarilho, né O cara é cruel Matou o andarilho Mete bala, calma aí Vai Vai, clica nele quando ele aparecer Ele é pequeno É difícil de acertar, mano O tamanho, mano É difícil de acertar Porque ele é pequeno, tá ligado Ah lá, gente Vocês estão dispostos ainda Matamos, mas ele ainda vai se transformar Tá ligado, né É, agora ele vai se transformar Agora no primeiro otário que aparecer Não deixa ninguém chegar, não Deixa ninguém chegar, não Cuidado, cuidado Cuidado, se afasta dele 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 Ah lá, me acertou de novo Esse boiola, mano Ah lá, me acertou de novo Ah lá, velho Segura nos peitos aí O chutou na cara Toma Pega a arma aí Pega a pistola ali Tá sem bala? É, use Ah lá, moleque Porra, moleque Deu bem Caraca, muito cagão Tu esperou eu morrer Pra tu matar o chefe Pra tu pegar o ponto, né Que é esperto pra caraca, né Tu sabe que eu que bati nele, né Tu só deu aquele Totôzinho No finalzinho Pra matar ele Ah lá Aquela pontuação Era pra ser minha, mano Ah, palhaçada sua, pô Pô, tu bateu Todas vezes nele Só um, né Ah, agora tu deu mole Agora Mano, eu nem tinha percebido Que o sangue dele tava um pouquinho Hello Game Salve, moleque Beleza Pô, sacanagem, mano Pô, nem piquei pra mim Não descobriu Que o sangue dele tava um pouquinho Bora Agora você Agora você foi esperto Você esperou eu morrer Foi dado um totózinho De nada pra ganhar, né Pô, mas eu bati muito nele, cara Ah, que mentira Mandando Curiol O cara consegue me acertar, mano Então Segura aí, seu lixo Vai ser o cara da mina aqui Vai ser o cara desse lado aqui Vê ali Gordão Ah, filha da mãe Viu o que ele fez? Escorou o ombro Cura Esse cara aqui é meu Ah, não Esse cara tá mais ou menos Esse cara tava na alma, tá ligado Vai 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 Floresta agora A gente não mandou a mão, é? Não, é Floresta, pô É, Floresta, pô Vai 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 Caramba, ele deu duas porradas, mano. Cuidado aí. Cuidado aí que senão ele vai te pisar, hein? Cuidado aí que não. Cuidado pra ele não te pisar, hein? Cuidado que ele pisa em cima. É um dinossauro grandão. Cuidado aí. É aquele que come planta, cara. Grandão, eu esqueci o nome dele. Cuidado, 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 cuidado. Quase que ele me pisou. Ah lá, o gordão me acertou pelas costas. Tem que acertar o gordão, isso sim. Tô pegando a mão, mano. Essa é a louca que toma. Tome. Atenção! Ah, viu o minado que eu... Viu como é que eu eliminei ele, mano? Tu viu? Você é louco, mano. Joga pra trás, joga pra trás. Joga pra trás, joga pra trás. Joga pra trás. Ah, mané. Pô, os caras sempre me pegam na facada nas costas, mano. Pô, os caras sempre me pegam na facada nas costas. Pô, os caras sempre me pegam na facada nas costas. Pô, os caras sempre me pegam na facada nas costas. Pô, os caras sempre me pegam na facada nas costas. Pô, os caras sempre me pegam na facada nas costas. Pô, os caras sempre me pegam na facada nas costas. Pô, os caras sempre me pegam na facada nas costas. Pô, os caras sempre me pegam na facada nas costas. o chá tem que direção foi eu nessa ver né os caras eu achei quatro vezes né o meu ponto a lá você me bugou mais sete em quase sete sete uma fase pode sete quer dizer pode sete o sétimo a fase o 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 caraca bagunça caraca tem muita informação na tela né mano um já caiu dois já caiu o 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